Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu Welcome Kit, Happy Visa Infinity Pois é, acabou de chegar meu novo cartão Happy Visa Infinity e eu já usei o cartão é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi gente, vamos abrir aqui, chegou aqui, acredito eu que seja o cartão do Happy de metal como eu não abri ainda, eu não tenho certeza, nós vamos abrir juntos, um box, é isso mesmo cartão do Happy, então eu estou trabalhando com vocês aqui juntos, então vamos abrir e ver o cartão ou seja, a embalagem é a mesma da última vez, deixa eu ver se o cartão tem alguma coisa diferente não tem o nome, tem só o código de segurança que está aqui, mas não tem nome, o cartão é clean ó, de metal, tá, de metal, e dentro da embalagem não tem nada de mimo também é simplesmente aquela embalagem que eu mostrei para vocês da última vez então esse é o cartão de metal do Happy Visa Infinity ele vem com a tecnologia Contactless, o símbolo do bigode de metal, né aqui tem os quatro dígitos do cartão, que é o código de segurança, Happy Bank e Visa Infinity só para vocês terem ideia, então esse é o kit, o welcome kit do Happy Visa Infinity não aparece nenhum nome, ó, ele é bem clean mesmo e aí o que vocês acharam? Gostaram? Comenta aqui para a gente embaixo do vídeo meus amigos, como vocês sabem, o Happy Visa Infinity eu sou o primeiro cliente do Happy a ter um cartão de metal isso lá atrás, no ano passado, quando o Happy lançou este cartão o cartão antigamente, nós temos vários vídeos mostrando, chegando esse cartão inclusive, neste mesmo kit, não houve mudanças deste cartão o primeiro, junto com esse kit do Happy, com esse novo cartão do Happy que é o Visa Infinity de metal bem, este cartão, ele vinha com chip grande, Contactless o símbolo do Happy bigode metal, o nome Leandro vira aqui atrás e logo atrás, Visa Infinity Happy Bank e o código de quatro dígitos atrás do cartão então o cartão tinha essas informações impresso ao metal naquela época, o cartão, quando eu mostrei para vocês ele pesava, literalmente, 17 gramas então, exatamente 17 gramas pesava esse cartão do Happy de metal o Visa Infinity, o primeiro cartão que o Happy enviou vou deixar ele aqui para a ilustração o novo cartão do Happy, ele vem nesse formato ou seja, o aço escovado pode ver aqui que ele é bem brilhante aqui, lá embaixo, no entorno do cartão, ele é bem brilhante não mudou nada, o chip é esse formato de chip diferente daquele chip que nós estamos acostumados a ver o Contactless, o símbolo do bigode, tirou o nome então o cartão ficou mais clean e logo atrás, ele vem as mesmas informações Visa Infinity, Happy Bank e o código de quatro dígitos atrás do cartão esse cartão, eu já usei ele, eu usei a primeira vez inserindo o cartão na maquininha passou perfeitamente o cartão também, ele pesa 17 gramas ou seja, é o mesmo material do primeiro cartão nessa versão aqui então, esse é o Visa Infinity do Happy que acabou de chegar para mim o Welcome Kit do Happy é o seguinte veio essa caixinha, ela é uma caixinha bonita de veludo bem trabalhada, bonitinha Happy Car Prime quando você abre a caixinha, ele vem aqui, parabéns agora você é Infinity seu novo Happy Car Infinity chegou e trouxe várias novidades agora além de aproveitar toda a liberdade de usar seu cartão do jeito que quiser você faz isso com vantagem premium então tem o telefone aqui do Happy, o e-mail, o telefone, o WhatsApp e o QR Code para desbloquear o cartão como já está desbloqueado, está aqui essa é a caixinha que vem o seu cartão Visa Infinity do Happy cara, achei muito interessante ou seja, é uma caixinha bonita diferente de muitos cartões premium que tem no mercado aí que geralmente o banco não dá esse trabalho de fazer uma caixinha como essa eu achei interessante a forma que o Happy mandou o cartão da forma que ele está mandando para os seus clientes o cartão Happy Visa Infinity agora vamos conhecer os benefícios que esse cartão tem veja, lá no nosso blog alta-renda-blog.com.br nós publicamos a chegada desse cartão welcome kit e os benefícios do cartão então caso vocês queiram ler a matéria no alta-renda-blog.com.br o cartão Happy Visa Infinity ele te dá 3% de cashback em todas as suas compras feitas no aplicativo do Happy ou seja, qualquer compra que você fizer lá no aplicativo você vai ganhar 3% dentro do aplicativo o cashback e todas as compras feitas fora do Happy ou seja, em qualquer loja, site, fora do aplicativo do Happy 1% em todas as suas compras devido ao lançamento do cartão então eles me deram a isenção vitalícia do cartão sem anuidade para sempre e os novos clientes que estão recebendo acredito eu que também estejam recebendo nessas condições de anuidade zero no entanto, a anuidade é 12 parcelas de R$ 79,90 podendo isentá-la através de gastos mensais tá certo? ou seja, R$ 79,90 é a mensalidade gastos a partir de R$ 8.000 isenta 100% a anuidade do cartão então tendo aí os gastos de R$ 8.000 ou mais você não pagaria a anuidade do cartão Rappi Visa Infinity sabendo que ele é um cartão de metal que tem o peso de 17 gramas o seu novo cartão do Rappi para manter maior segurança o cartão tem lá a opção de congelar e descongelar o cartão ou seja, você pode bloquear o cartão físico e bloquear o cartão virtual também mantendo maior segurança junto ao seu aplicativo do Rappi Visa Infinity fazendo compras através do Rappi Travel você pode ganhar até 12% de cashback é isso mesmo que você ouviu no Rappi Travel você pode ganhar até 12% de cashback fazendo suas compras e pagando com seu cartão Visa Infinity isso quer dizer o que? se você fizer uma compra de R$ 10.000 no Rappi Travel você vai ganhar R$ 1.200 de cashback de volta além disso em passagem aérea, hotéis, aluguel de carro você pode ganhar até 30% de desconto na locação, aluguel ou hospedagem de hotéis tá certo? o cartão é uma edição limitada do Rappi Prime Visa Infinity dá uma olhadinha nesse vídeo do Rappi e aí e aí e aí e aí e aí Top demais, né? É o novo cartão do Rappi, eu achei ele realmente muito bonito, o design dele é mais limpo, clean, né? E acabou ficando um cartão bonitão mesmo, top demais, pra quem for usar um cartão como esse, tem o Prestige de ser um cartão de metal, e bonito por sinal, e além disso tem benefícios, né? Você pode desentar anuidade, você pode ganhar cashback, e outra coisa é o Rappi Travel, esse é o mais importante. Quando for fazer uma viagem, aluguel de carro, hospedagem, comprar uma passagem aérea, é muito importante você fazer uma pesquisa e verificar se realmente usando no Travel, você tem vantagens, colocando os 12% de cashback, você pode retirar, ganhar de volta fazendo as compras no Rappi Travel, tá certo? Dentro do aplicativo do Rappi Bank. Maravilha? Show de bola! Eu espero então que vocês tenham gostado do novo cartão Visa Infinity Metal do Rappi, aqui no canal Cartões de Cré e Solta Renda. Já chegou o meu kit de vocês. Se chegou, comenta aqui embaixo do vídeo. Vamos para os abraços, então? Diego Argolo, um grande abraço! Cláudio J. Silva, um grande abraço! Arthur Rodrigues, um grande abraço! Emílio Bezerra, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho